Estou gravando o nosso pré-jogo com o zagueiro Líger para falar sobre a partida desta quarta-feira contra o Ituano, 96ª rodada do Brasileirão B, Líger. O que você faz um pouco, né? Voltar a jogar em casa, a importância do novo horizontino, fazer o dever de casa para voltar a vencer, voltar a pontuar e voltar ao G4 para o Brasileiro. Mas é um jogo importante, né? Essa fase agora, fase de definição, a gente vem bem consolidado durante toda a competição e nesse momento agora é importante a gente estar pontuando, voltar a pontuar, voltar a vencer, principalmente dentro dos nossos domínios. Um adversário de muita qualidade, muito diferente daquele do primeiro turno, quando a gente venceu lá na casa deles. Conheço bem o treinador deles que assumiu agora, que retornou para a equipe do Ituano. Creio que vai ser um grande jogo, mas como acabei de frisar, né? Temos que voltar a pontuar, que é uma fase onde a gente não pode estar desperdiçando os pontos, principalmente dentro de casa. E tenho certeza aí que a gente está fazendo uma grande preparação para afetar uma grande equipe, mas temos que voltar a pontuar. Queria que você passe um pouco desse momento, né? Momento de definição. Pela sua experiência em Série B já participou de uma reta tão equilibrada quanto essa? Você pega do oitavo colocado ao primeiro, né? Tem uma margem muito curta ali, de duas vitórias entrar no G4, duas derrotas sair do G4. Em outras competições da Série B que eu disputei, onde tive êxito em objetivos que a gente está buscando também nessa competição. Essa para mim está sendo a mais difícil, porque ainda não crava quem pode subir, quem pode estar brigando ali na parte de baixo. Uma vitória está mudando muito rápido as posições, troca de posições, né? Só que a gente já sabia ver nesse planejamento. A gente está muito sólido nessa campanha, está muito próximo ali do grupo de cima e é isso que é importante. Creio que no momento certo a gente vai voltar a vencer, vai voltar a pontuar, para que quando chegar mais ainda na reta final, a gente está dentro do grupo ali dos que buscam acesso para poder a gente não sair mais dessa parte de cima. E aqui você fala um pouco sobre o seu retorno, né? Você voltou ao time titular na última rodada, já tinha sido relacionado no jogo anterior. Uma temporada você vem tendo alguns problemas e agora retornando nessa reta final. Como você se sentiu tendo jogado os 90 minutos da última partida? Ah, muito feliz, muito feliz. Eu que sou aquele cara que trabalha muito no dia a dia, procuro sempre estar em boas condições para poder estar ajudando meus companheiros, para estar à disposição do professor. É um ano atípico na minha carreira, nunca passei por tantos tipos de lesão, que me deixou tanto tempo assim fora sem atuar. Feliz por estar voltando, feliz por estar de alguma forma tentando ajudar meus companheiros e continuar trabalhando ainda mais para que possa estar 100% em todos os sentidos, para poder, nessa reta final aí, estar colaborando de alguma forma para a busca dos objetivos. Para finalizar, eu queria que você falasse da importância de ter o torcedor ao lado aqui amanhã, quarta-feira à noite e ao mesmo tempo convidasse aí a torcida para estar fazendo parte da torcida e fortalecendo o time na busca dessa vitória. Acho que o nosso torcedor, principalmente o clube, vem fazendo grandes campanhas aí para que o torcedor se aproxime ainda mais do nosso elenco. É muito importante nesse momento de definição, se você pegar os times que estão brigando na parte de cima, o torcedor está comparecendo, está apoiando seus clubes e aqui eu creio que não vai ser diferente. Que eles possam vir ainda mais acreditar e confiar no nosso trabalho. Eles têm que entender a importância de um acesso, de um objetivo maior para o clube, para a cidade e sem a ajuda deles, sem o apoio deles se torna ainda mais difícil do que já está. E por isso convido mais um jogo importante, mais um jogo que pode nos levar de volta ao G4 da competição e o torcedor será muito importante para que a gente possa estar focado, estar sendo incentivado o tempo todo nessa partida de amanhã.